Por isso que eu acho válido se publicar livros, se fazer seriado, porque é uma forma de você manter essas histórias de forma permanente na memória das pessoas. A gente teve um crime muito famoso daquela socialite mineira, que foi morta por aquele playboy, meu Deus, estou esquecendo o nome agora, que o julgamento foi até um advogado muito famoso, o Evandro, que colocou a defesa da honra, se lembra? Sim, eu lembro desse, eu lembro da Dorinha Duval, da atriz. Dorinha Duval também, mas teve um que foi Angela Diniz, que era uma socialite mineira, que foi morta pelo Doc Street, não foi? Doc Street, e o Doc Street teve um excelente advogado, que era o Evandro, na época, Evandro Lins e Silva, se eu não me engano, que alegou que ele defendeu sua honra. E aí você vê o retrato do machismo inquestionável, porque uma mulher, a questão não é que ela foi morta, a questão foi que ela induziu o cara a matá-la, porque ela tinha um comportamento mais liberal. Sim, mas você vê, por exemplo, agora, você teve que fazer um esforço para lembrar. Talvez daqui a 10 anos você nem se lembraria mais, porque o negócio vai se esvaindo da memória da gente. Porque são muitos que vão entrando, né? Não, e por isso que eu acho que esses crimes, por exemplo, o Doc Street deve ter livro, eu acho, nem sei se tem. Tem, chegou a ter uma série, se eu não me engano. Então, por isso que eu acho que tem muito... Eu lembro, por exemplo, um programa que ninguém valorizava, nem eu valorizava o que eu achava muito sensacionalista, era o Linha Direta. Linha Direta. Tinha uma versão Linha Direta Justiça, mas ali a gente estava numa transição, porque a gente achava que os programas de crime, eles eram sempre feitos para as classes baixas, porque eles vinham daqueles programas de policiais da tarde, eram feitos de forma muito sensacionalista. Então, o Linha Direta, eu acho que é a fase intermediária, em que ele ainda é um pouco sensacionalista, mas ele já estava se envelopando, já estava se embrulhando para presente para apresentar como são os documentários. Hoje, os documentários, eles são muito bem feitos, eles têm um orçamento muito alto. Você vê o documentário da Elize Matsunaga, um documentário muito bem feito, o documentário do João de Deus. Eu acho que esses crimes, eles precisam ficar vivos na memória, você não pode esquecer. Principalmente saber como era antes que essas pessoas eram julgadas e como elas são julgadas hoje. Os valores sociais que condenam ou que hoje não condenariam. Por exemplo, eu acho que hoje o crime do DOCA não passaria tão simples, ele não seria liberado. Até porque não temos hoje mais o crime pela honra, né? Exatamente, já caiu. Então, isso que você está falando de fazer como se fosse um livro histórico, eu acho bem legal. Porque é uma maneira também da gente ir retratando que sociedade condenava.